Nós acabamos de falar sobre as dores na região lombar. Fato, se você tá com dor, vá ao médico, isso é importante. Vá ao médico, procure um bom médico. Cláudia, no susto, é difícil, não tô conseguindo marcar. Vá nesses centros universitários, tem médicos maravilhosos, talvez seja mais fácil, não fica acomodada não, tá bom? Agora, o doutor Rogério Vidal deixou bem claro que o exercício físico ajuda, ajuda bastante, e que a gente precisa encarar isso como rotina, faz parte do nosso dia a dia. Mas a gente precisa de um profissional pra nos ajudar. E a gente trouxe hoje um personal trainer pós-graduado em fisiologia do exercício na USP. Ele é criador do programa Lombar Sem Dor. E a nossa amigo querido, Givanildo Matias, seja bem-vindo. Que bom te receber. Mais uma vez, prazer imenso. Eu gostei muito, você assistiu a entrevista do médico? Adorei, adorei. E ele falando que do mesmo jeito que a gente almoça, a gente tem que fazer exercício físico, né? É ótimo isso. Isso é a colocação correta. Muito bom, muito boas as considerações dele. E aí vamos aprender, então, a fortalecer essa região lombar. Pra fortalecer a lombar, a gente precisa fortalecer outros grupos musculares. É, acho que a gente tem que seguir alguns caminhos, né? Pro pessoal que tá em casa. Boa parte das causas que envolvem dor lombar exige, coincide com alguns fatores. Enfraquecimento nessa região que a gente chama do core, associado a encurtamento muscular e também associado a falta de mobilidade. Então, o que a gente precisa, num primeiro momento, é fortalecer. E aí vem a primeira observação. Se você que tá ouvindo a gente tiver com quadro inflamatório agudo, você realmente precisa procurar um médico. Não é interessante com quadro inflamatório agudo você se submeter a alguns tipos de exercícios. E o que a gente vai fazer agora, são estratégias que você consegue fazer na sua casa. E porém, elas têm algumas etapas de progressão, né? A gente tem que começar com atividade bem simples e progredindo aos poucos. Porque primeiro eu preciso fortalecer essa região do core. E depois, logo na sequência, ou até junto com isso, fortalecer a região do tronco. E até a região dos membros inferiores, especialmente o que a gente chama de isco tibiais, glúteo. Que é uma região que ainda tem uma relação muito próxima com a coluna. Então, você vai passar alguns exercícios pra gente. Alguns exercícios. De olho, mas lembre-se, sempre faça exercício sob orientação de um profissional. Isso é importante. A gente tem hoje aqui a orientação de um profissional pós-graduado, inclusive em fisiologia. E ele que é o criador do lombar sem dor. Pois é. Bom, eu vou usar o sofá, né? O que a gente vai fazer? Fazer alguns exercícios que as pessoas possam fazer em casa, no trabalho, em qualquer região, né? Qualquer lugar, praticamente, você consegue fazer. Então, primeiro exercício aqui que você pode e deve fazer. Senta com a coluna bem ereta. Você pode até apoiar as mãos aqui na nuca, tá? Por quê? Pra manter essa região peitoral aberta. E você vai fazer um movimento aqui de flexão de tronco, descendo e subindo aqui lentamente, ok? Esse é um exercício simples. Qual é o cuidado que a gente precisa ter aqui em relação a essa postura? Nesse exercício, pra fazer certinho, é só não ficar com a postura curvada, certo? Por isso que a mão na nuca, ela te ajuda. Abrir o peito. Isso. E aí, a gente vai fortalecer a musculatura lombar, um pouquinho da musculatura paravertebral. E nessa posição, até de forma isométrica, a musculatura, um pouco da musculatura dorsal. Você pode aqui também, se achar que tá muito leve, aumentar a intensidade. Como? Jogando os braços à frente. Então, isso daqui é uma forma de eu aumentar a intensidade. Eu ainda posso fazer um trabalho isométrico também, que ele tenha ativação e sem ter movimento. Inclusive, pra alguns casos de problemas como hérnia de disco, bico de papagaio, que o doutor falou muito bem aqui, você tem que até começar fazendo exercícios mais isométricos pra evitar que tenha alguma belisca ali, aquele ponto inflamatório. Exercício isométrico é aquele exercício que a gente faz com o próprio peso do corpo e mantendo por alguns segundos? Não necessariamente com o próprio peso do corpo. A característica do exercício isométrico é onde eu tenho a contração muscular, mas eu não tenho movimento aparente. Então, é ficar paradinho. Por exemplo, aqui eu tenho um exercício que eu tenho... Eu estou contraindo porque eu tenho que manter a postura, não é? Eu tô ativando toda essa região e se você ficar aqui uns 15, 20 segundos, que é até um tempo que eu sugiro, você vai perceber isso daí. Porém, eu não tenho movimento. Então, de certa forma, ele acaba preservando um pouco mais os discos intervertebrais. Principalmente pra quem já tem alguma patologia, é uma ferramenta. Então, tá fortalecendo essa musculatura aqui. Perfeito. É mais ou menos como funciona o pilates, né? O pilates trabalha muito a isometria, né? Trabalha bastante. A base do pilates são exercícios isométricos e pra região lombar a gente tem que usar bastante porque eles vão te salvar num momento aí mais crítico, né? Um outro exercício aproveitando essa posição que você pode e deve fazer é um simples alongamento. porque em quase 100% dos casos, a gente percebe também que a lombalgia, todos esses problemas que envolvem a dor lombar, tá associado a encurtamento aqui nessa região. Então, o simples fato de você deitar aqui e abraçar o peito, já vai te ajudar muito porque ele tá alongando toda essa região. Agora eu tô vendo que você tá abraçando o peito, mas você tá retinho assim. Aliás, tô abraçando as pernas, né? É, as pernas. Você pode abaixar a cabeça ou isso seria negativo? Você pode, sim. Pra fazer uma bolinha aqui? Sim, sim. O ideal é trabalhar nas duas posturas porque você tem uma modificação aqui, uma alonga mais do que a outra, tá? E aí você abraçou, segura nessa posição sem pressa, de 30 segundos a 1 minuto. Esse retorno pode ser um perigo, né? Exatamente. Você falou retorna sem pressa. Como é que é o retorno? Quando eu faço uma dessas que eu faço um alongamento e que eu vou com a cabeça lá pro chão, eu volto desembolando, né? E o último a levantar é a cabeça. Exatamente. E nesse caso? A mesma coisa, né? Porque eu tô aqui, eu consigo vir desenrolando de alguma forma ou caso você não consiga, né? Você vem pelo menos levantando bem devagarzinho, sem pressa e foi muito boa a sua observação porque algumas pessoas já com um pouquinho mais de idade tem muita limitação de flexibilidade. Então esse caracol que a gente sugere assim, eles não conseguem fazer, praticamente vai tudo junto e vem tudo junto. E com isso a gente alonga aqui também essa região. Então a gente falou de um exercício pra alongar, um pra fortalecer e aí falta trabalhar a musculatura abdominal, tá? Então vamos ver como é que a gente vai trabalhar essa musculatura aí. Vou pensar primeiro nos nossos iniciantes. Se você tá iniciando o trabalho, se tem dor, se acabou de sair de um pico inflamatório, você também pode trabalhar exercícios abdominais de forma isométrica. Como? Você usa aqui seus dois dedos, apoia no abdômen e faz força empurrando os dedos pra frente, ok? Importante a coluna bem retinha, tudo numa postura bem bacana e você segura isso em isometria. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer isso, né, Cláudio? Você apoia aqui o dedo e empurra. Então se eu viver de barrilha encolhida, eu já tô fazendo um exercício? Você tá ativando a musculatura, ok? Inclusive eu tenho um caso de alunos que vieram de pós-cirúrgico de coluna, que não pode ter qualquer tipo de mobilidade, né? E essa é uma estratégia interessante já pra começar, tá? Veja bem, talvez isso não resolva 100%, mas é um começo. E aí com base nisso a gente vai evoluir pra um exercício mais pra frente que a gente faz no solo. Tá jóia, então a gente vai fazer os exercícios no solo daqui a pouquinho, segura aí, tá bom? Mas eu gostei dessa dica, então vamos ficar sempre com a barriguinha encolhidinha. Já tá trabalhando essa musculatura. Respirando, né? Não vai falar... Oi, gente, eu consigo falar que eu tô encolhida. Não. Respirando, mas barriguinha encolhida. Vamos continuar aqui. Givanildo. Postura. Tava errada a minha, será? Não, tá muito bem. Porque às vezes eu esqueço, às vezes eu fico... Você treina, né? Você sabe que precisa, né? Então tem que, né? Não tem jeito, a gente tem que se cuidar, né? Tem que manter em forma. Até pra dar exemplo. Gosa no final, viu? A turma às vezes fala, Cláudia, mas você gosta? Que pique. No final é tão bom. Dá prazer, né? O exercício físico dá prazer. Muito bom. Você sempre sai melhor do que entrou. Com certeza. E às vezes a gente vai amarrado, assim, vai empurrado. Tem dias que você vai... Que você fala, o que eu tô fazendo aqui? Mas depois que você faz, você fala, ai, valeu a pena. É muito bom. Vamos lá. A gente vai aprender agora os exercícios... Dois exercícios abdominais, depois mais alguns alongamentos. Mas antes, tem um detalhe muito importante também, que vale a pena frisar. E poucas pessoas, poucos profissionais falam isso, que é sobre a mobilidade, ok? Essa região aqui do core, essa região da coluna, ela sofre um pouco com o que a gente chama de problemas hipocinéticos. Se você for ver ao decorrer do dia, você movimenta muito o tronco daqui pra cima, muito as pernas, mas essa região... Ah, então tinha que ter aquela música, Curumim, vai ter que rebolar. É, o velho bambolê, né, ajudaria bastante. Puxa, cadê a nossa pauta de bambolê, Priscila? Isso era bom, hein? O bambolê agora era tudo. Mas dá pra gente comprar um bambolê, que é baratinho, e começar a treinar em casa. Eu sabia fazer girar o bambolê, mas agora eu não sei mais. Perdeu, é? Você sabe? Não, não, não sei. Não? Nunca aprendi. Ó, a gente tem um bambolê aqui, hein? Deixa pra próxima pauta. Deixa pra próxima. Mas, não tem bambolê em casa? O que a gente pode fazer com essa região? Movimentação, rotação, dez pra um lado, dez pro outro. Tá de bom tamanho. Vamos lá, Givanildo. Eu não vou conseguir, acho que não. Eu também nem vou tentar, viu? Peraí, calma. Consiga um pouco. Muito bem, muito bem. E aí, agora é sua vez. Muito bem, né? Eu não vou conseguir. Vai, Givanildo, tenta. Eu tenho muita informação pra passar. Vamos que vai. Não posso, não posso. Não faça isso. Vai, Givanildo. Eu não vou conseguir, cara. Vai, é sério. Chama alguns meninos aí pra ajudar a gente. A Priscila aqui. Ó, é no ritmo, vai. Essa foi boa. Peraí, dá pra ser melhor. Vai, Givanildo. Não, não tenho essas habilidades motores. Eu vou treinar. Isso é bom, gente. No próximo treino. E ó, minhas amigas em casa. Todas vocês. Giva, Márcia, Elza, Regina, Maria. São tantas queridas. Bora treinar a bambolê. Muito bem. Passa seu exercício agora. Bom, aí fez essa rotação. Amarelo no bambolê. Que é muito importante, né? Amarelo. Na próxima eu tenho, tá? Eu quero ver. Por que que é importante? Pra hidratar os discos intervertebrais, levar nutrientes e acabar com esse problema espocinético. Depois disso, você pode deitar aí no chão da sua casa, no tapete ou no colchonete. Vou deitar pra esse lado, vai ficar melhor. Vamos lá. Ok? E você vai fazer dois exercícios abdominais. Primeiro exercício. É o crunch tradicional, que é um exercício bem simples, né? Onde eu tenho aqui uma movimentação só descolando um pouco a região dorsal do solo, ó. Eu só descolo um pouquinho essa região e eu ativo bem o abdômen. Tá. Desce puxando o ar, sobe soltando o ar. O que a gente não pode fazer nesse momento? Nesse momento aqui, o que é mais importante é você não descolar a região lombar do solo. Você percebe que eu tiro aqui a região dorsal, mas eu não descolo. Porque é muito importante nesse momento a gente deixar ela bem protegida, tá? É uma região muito boa. Tem que proteger. E aí tem um exercício que é uma variação desse próprio exercício, muito bom, com a rotação pélvica. Onde eu faço o exercício crunch, né? Mais conhecido, esse é o nome popular dele. E eu tenho junto com ele uma rotação pélvica. Então, se você perceber, minha pélvica, ela vai rodar, ó. Esse movimento sozinho da pélvica, ela roda e eu vou fazer junto. Então, aqui a gente tem uma ativação muito grande dessa região. É uma ativação dupla, né? Muito boa. Você puxa... Ativa a infraabdominal, toda a musculatura reta, toda a musculatura abdominal. E você fazendo duas séries de dez repetições para começar, tá? De bom tamanho. Depois disso, vira o que na sequência? Alguns alongamentos, tá? Para essa região. Um exercício é esse daqui, ok? Você puxa uma perninha, segura 30 segundos. Puxa outra perninha, segura mais 30 segundos. E aí você puxa duas pernas, tá? E segura algo em torno de um minuto. Muito importante ao puxar as pernas, deixar bem assentada no chão a região lombar. Eu não posso fazer isso, por exemplo, ok? Eu seguro bem, porque eu vou alongar toda essa musculatura aqui posterior de coxa, que de certa forma, ela está associada aí com a região lombar. Muito bem, boas dicas. Aprendemos um pouco, lembramos de tirar de trás o armário velho o bambolê. Givanildo está comprometido aqui comigo, a próxima vez você vai ter que fazer. Próxima vez, hein? Vou treinar no bambolê para não fazer feio, né? Vai treinando. E se você quiser mais dicas, quiser aprender mais, Givanildo tem um site, que é o www.givanildomatias.com.br. E uma última observação, pessoal, precisa ter disciplina. Se você fizer isso aqui todo dia, aconselho até fazer duas vezes ao dia, em uma, duas semanas, pelo menos metade das suas dores, independente da causa do problema, elas vão se encerrar. Então, vamos colocar em prática. Lembrando aqui todas essas dicas, daqui a pouquinho você já vai conferir no nosso site, e aí fica mais fácil, tá bom? Assim você pode ver, rever, anotar e praticar. Obrigada. Muito bem. Givanildo, até a próxima. Até a próxima no bambolê. Só quero ver, só quero ver.